Chama! Chama! Niversão Pabllo! Sérgio! Arroba o corpo! Vai! Na noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou Seu orgulho destrói o nosso amor Finge que não senti saudade de mim Mas isso você nunca soube de ti Tá com raiva e não quero admitir Está tomando todas, desesperado e louca De andar pelos bares, pra todos meus amigos Pergunta com quem estou Se tem alguém comigo, onde está meu coração? Põe de ciúmes, esquenta a cabeça Mas nunca ouve traição Não ache que seja feliz É só pra ter o gosto de me machucar E na verdade explodiu Vagando pra mim você vem A noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou Seu orgulho distrói o nosso amor Dizem que não senti saudade de mim Mas isso você nunca soube de ti Alô, pá, meu parceiro Com raiva e não quero admitir Puxa você agora, vá! A noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou Seu orgulho distrói o nosso amor Dizem que não senti saudade de mim Mas isso você nunca soube de ti Com raiva e não quero admitir Está tomando todas, desesperado e louca De andar pelos pares Pra todos meus amigos Perguntar como eu estou Alô, Tânia! Se tem alguém comigo Como está meu coração? E aí, Sérgio? Morre de ciúmes Esquenta a cabeça Mas nunca ouve traição Não ache que seja feliz É só pra ter o gosto de me machucar E na verdade estou Pagando pelo que eu não fiz A noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou Seu orgulho distrói o nosso amor Dizem que não senti saudade de mim Mas isso você nunca soube de ti Dá com raiva e não quero admitir Oh, paixão!